oi pessoal tudo bem eu espero que sim espero que vocês estejam todos bem e hoje está indo mais uma receitinha aqui no canal hoje vou fazer uma farofinha de giló com bacon e feijão verde nessa farofinha nós vamos usar uma porção de cebola, bacon, giló e feijão aqui eu vou fritar o alho estou usando dois dentes de alho eu vou colocar um pouquinho de cebola agora eu vou fritar o bacon bom eu fritei o bacon e a cebola agora eu vou acrescentar o giló por último eu vou colocar o feijão porque o feijão ele já está cozido então é só mesmo para finalizar agora é só dar uma enfogadinha e acrescentar a farinha e a farofinha está pronta eu vou colocar uma pitadinha de sal bom pessoal tudo frito agora eu vou desligar o fogo e vou acrescentar a farinha e pronto a farofinha está pronta farofinha rápida e muito saborosa e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo curta compartilhe se inscreva no canal ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e aí